Fala galera, tá começando mais um vídeo e Rogério confirma que está com Covid-19 E o estado de saúde dele não é o mesmo que estava quando Carolzinha também pegou, né? Se não me engano há uns dois meses atrás, mais ou menos assim, que Carol também confirmou que estava com Covid-19 Por isso que ela estava desaparecida das redes, porque estava se tratando Bom, mas agora o Rogério postou um story dizendo que estava, ele comprou até um termômetro meio que estranho do Paraguai Que não mediu a temperatura dele corretamente Menino, rapomérico, o que é isso? Tem que comprar um termômetro normal, né mano? Não isso Bueno, agora falando sério mesmo Rogério, como eu já disse, ele postou um story Falando que estava com Covid-19 e tal E passou algum tempo, alguns minutos depois, ele apagou esse story Eu acho que ele apagou porque o story não ficou muito, assim, agradável, vamos dizer assim Porque ele ficou meio como se fosse brincadeira Aí, tipo, ele deu uma tosse, tipo, como se fosse, dizendo assim, para passar Meu Deus, mano Aí por isso que ele apagou o story, que não ficou legal não Aí ele apagou rapidamente Porém, a galera, né? Já tinha baixado E eu também já tinha baixado Bom, agora vamos ver o story de Rogério que ele apagou, né? Onde confirma que está doentinho, bichinho Ai, vamos ver Eu vou comer o helado porque não tenho mais fiebre, gente E, bom, o que eu aguento era 99 com isso O que serve isso? O que serve, rei? Para o oxigênio Bom, bom, temos Covid, estamos bem Põe ele Le mando um pouco de... Quê? Ele te manda um pouco de... Tosse, né? Rapaz, lá Fiquei em festa, mas, rapaz Cada um, a pessoa aqui, de boa Se cuidando, menino em festa Aí o que acontece? Está rindo? É Porque, tipo, assim, todo mundo está reclamando Tipo, ah, está vendo, Rogério? Está vendo? Estou vendo vários comentários, assim Dizendo que ele não se cuidou Aí, possivelmente, até por causa disso, né? Pegou É, realmente Ele estava em festa, estava em tudo, mano Estava muito nessas coisas de aglomeração Né? Porque, tipo É, a pessoa pode pegar a qualquer momento, né? Tipo, indo para o trabalho Né? É Indo para o médico Né? Mas isso, tipo São coisas necessárias, né? A pessoa tem que trabalhar Né? Para ganhar o pão Né? A pessoa tem que ir para o médico, né? Para fazer uma consulta, um negócio Né? Para a pessoa não ficar doente E pode, é Esticar a canela, né? Se não ir, né? Então, é necessário fazer isso Agora, é um negócio de festa, mano Isso não é necessário Em tempos de pandemia Não é necessário ficar em festa Para quê? Para quê? Se divertir É Paz Bom, o caso agora já está feito Né? Não tem mais jeito A dar Né? Agora vamos desejar aí Que ele se recupere muito rápido Né? A carinha dele está um pouquinho, né? Tipo De doente mesmo, né? Não está Com aquela energia toda, não Tipo Não está igual a Carol, né? Que estava bem Ela nem parecia que estava doente Quando ela falou que estava Né? Se ela não falasse Ninguém Iria perceber, né? Agora, o Rogério, ele está bem mais Né? Do que Carolzinha Está bem mais mesmo Só melhoras aí Para o Rogério, né? Vamos desejar Eu já disse, então Bom, vamos aguardar aí É Boas notícias aí Sobre o caso de Rugerito, né? Vamos ver aí Se ele aparece De novamente Nos stories De ele Contando uma boa Notícia Referente A isso, né? Todo mundo quer saber É isso Como é que ele está Agora Hum? Bom, galera Eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado E Até o próximo É, nós estamos juntos, galera E Fechou Tchau Tchau Tchau